De Souza, Cobra Sol 2, São José. Teleentrega, 3259-3381. Teleentrega, 3259-3381. Teleentrega, 3259-3381. De noite já não durmo pra te ver chegar. Sorrindo com as amigas você deve estar. Por que não liga? A página no Facebook desapareceu. Não posso imaginar eu sem você e você sem eu. Não me deixe. Não me deixe. Não posso imaginar eu sem você e você sem eu. Não me deixe assim. Não vou até você porque não sei a onça. A chuva na vidraça só me faz lembrar. Eu pego sua foto e você sorri. Oh, me faz chorar. Eu derramo lágrimas de amor em cima do sorriso. Você era o anjo do meu paraíso. Oh, 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 baby. A luz do teu olhar é como o mundo está. O som da tua voz é tão suave como a brisa do mar. Estrela da manhã, meu raio de luar. Meu anjo Não me deixe nunca mais Pois eu não vou suportar Assim sozinho sem você Eu sei que posso até morrer Essa adição tão triste sem você Sem você Já que eu não se apaixonou E se apaixonou E vai buscar mais de aqui São mais de mil chamadas no teu celular De noite eu já não durmo pra te ver chegar Sorrindo com as amigas você deve estar Por que não liga? A página no Facebook desapareceu Não posso imaginar Eu sem você E você sem eu Não me deixe Só mais de mil chamadas no teu celular De noite eu já não durmo pra te ver chegar Sorrindo com as amigas você deve estar Por que não liga? A página no Facebook desapareceu Não posso imaginar eu sem você E você sem eu Não me deixe assim Não vou manter você porque não sei aonde está A chuva na vidraça só me faz lembrar Eu pego sua foto e você sorrindo Só me faz chorar Lágrima de amor em cima do sorriso Você era o anjo Era o meu país Oh, 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 baby A luz do teu olhar é como um cristal O sol na tua voz é tão suave como a brisa do mar Estrela da manhã, meu raio de luar O meu anjo Não me deixe nunca mais Pois eu não vou suportar Assim sozinho sem você Eu sei que posso até morrer E as paredes são tão tristes sem você Sei, oh, sei Sei, oh, sei Música 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 Dia 12 catarinense Estamos ao vivo Para todo o meu Nosso estado de Santa Catarina Nessa terça-feira Hoje é o oitavo dia do mês de abril E nós abrimos o estado Com o espaço da música Vamos ao vivo E aí, garotinho, tudo bem? Tudo bom, Tabeu Obrigado pelo convite mais uma vez Sempre um prazer estar aqui contigo E a gente agradece, né? E o celular O celular continuou na moda Pode ir na moda Hoje eu estou crendo Liga pra mim, liga pra mim, brother E aí, Tadeuzinho, como é? Tranquilo, beleza, beleza? Certinho Show de bola Show de bola É o Facebook aí pra toda agorizada É, vocês cantam aquilo Vocês cantam e encantam Aquilo que está na moda Mais ou menos por aí Ok, obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Nessa terça-feira Oitavo dia do mês de abril A gente conseguiu trazer aqui Muitos contadores Muitos consultores e empresariais Em 2013 Em 2014 Eu não lembro A gente conseguiu trazer alguém Mas hoje Só vejo a honraria pro show Pro show da tarde Hoje nós estamos debutando Hoje Hoje temos aqui um mestre Um mestre em contabilidade Professor renomado Universitário Atuante Atuante E tem uma empresa Que é show de bola Uma empresa do porte A A A E E quais as perguntas Que os perguntadores Vão interagir Com o convidado central Imposto de renda Pessoa física Pessoa jurídica Como abrir uma empresa E fechar É O relacionamento Entre Entre o empresário E o contador O consultor empresarial Como é que é? Posso comprar um carro? Posso comprar Posso fazer uma reforma Na empresa? Posso viajar? Enfim Estou a perigo Estou no vermelho O que é que eu faço? O que é que eu faço? Faço parcelamento do INSS Então essa é a figura Essa é uma das figuras É uma das questões Do consultor empresarial Que todos nós tenhamos Um grande programa Por isso Vamos aplaudir O doutor José Luiz Muito bem Muito bem Admirável Pastor Taborda Seja bem vindo Boa tarde Quero saudar a todos No livro Pequeno Príncipe Tem uma frase Muito interessante Que diz assim e tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. O show da tarde tem cativado um grande número de ouvintes, de assistentes, porque aqui nós tratamos assuntos que são do interesse, nós temos responsabilidade com as perguntas das pessoas, com os problemas das pessoas, e por isso sempre tem alguém aqui muito especial para tirar essas dúvidas e manter você sempre atento àquilo que temos para dizer. Hoje o tema é tributos, é imposto. A Bíblia, os discípulos também perguntaram para Jesus, o que nós devemos pagar os impostos para o governo? E Jesus disse, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bom, o César costuma cobrar, o César está presente, e às vezes as pessoas como não veem Deus, não se preocupam tanto com aquilo que é de Deus. Eu quero desafiar você a pensar um pouco também naquilo que é de Deus, porque um dia todos nós haveremos de prestar contas perante Ele. Fique conosco, assista o nosso programa, ouça as nossas perguntas e as respostas, e aprenda nesta tarde, que nós também vamos aprender muito. Nós temos aqui o doutor José, que vai nos ensinar algumas coisas a respeito de tributação, e você é muito bem-vindo para o nosso programa. Eu sou o pastor José Taborda, da Igreja Batista Independente, e convido você para nos domingos, às 19 horas, e lá ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Que todos sejam bem-vindos. Tadeu Soares, Deus te abençoe. Doutor José, é muito prazer estar aqui. Colegas da mesa, que tenhamos um programa abençoado. Agora a nossa estrela da Primo TV, vamos aplaudir a Sandra Pereira! Obrigada. É com muita alegria que estamos abrindo o programa Show da Tarde, gostaríamos de agradecer a esses cantores maravilhosos, que fizeram a abertura do nosso programa. E eu já gostaria de agradecer e convidar todos vocês para participar e acessar o site do Ronald Lemos, que está com a mostra de cinemas, que vai até dia 9, né, Ronald? Então é importante vocês prestigiarem no Facebook Ronald Lemos, ter uma mostra de cinemas maravilhosos para todos vocês. E o programa Show da Tarde, trazendo esses talentos maravilhosos. E em nome do programa, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que vem aqui toda semana, que vocês deixam a casa de vocês, para estarem conosco aqui fazendo perguntas toda semana, né? Deixam o trabalho, os afazeres, e vêm aqui prestigiar o convidado central da Mesa Redonda e prestigiar também Tadeu Soares, que já está há 13 anos com muita credibilidade, levando informação, alegria, entretenimento a todos os lares de Santa Catarina e do nosso Brasil também. Eu gostaria de convidar a todos vocês a ficarem conosco até as 14 horas. Não saiam da Primo TV, fiquem ligadinhos. E eu gostaria de agradecer a Degrilos Restaurante, que está acreditando no nosso trabalho. Na segunda-feira, dia 14, estarei aqui com os nossos convidados especiais e esse restaurante maravilhoso está patrocinando o nosso programa. Você que quer fazer a sua festa, o seu evento, o telefone está passando aí no seu vídeo. E uma boa tarde a todos nós. Queremos mais uma vez agradecer a essa lenda da consultoria empresarial, um homem dedicado à sua representatividade aos universitários e nos brindando aqui no show da tarde. Doutor José Luiz, meu amigo, obrigado por ter vindo. Boa sorte! Obrigado, eu agradeço o convite. Cumprimento todos que estão prestigiando essa mesa redonda, todos que estão em casa nos assistindo agora e espero contribuir e resolver alguns questionamentos que possam ser apresentados. Muito bem, então nós vamos iniciando a mesa redonda. São exatamente 12 horas mais 15 minutos. Eu quero cumprimentá-lo e agradecer esse consultor empresarial diferenciado, mas o Prato cumprimente a Certecom, doutor José Luiz da Silva e faça a sua pergunta, por favor. Doutor José Luiz, boa tarde, boa tarde, Itadeu, boa tarde a todos na mesa. Doutor, hoje temos a questão do pequeno empreendedor. A questão do pequeno empreendedor, o cidadão vai lá no site do SEBRAE, se cadastra, automaticamente já sai uma documentação com o CNPJ da empresa dele e dando um prazo para ele ir até a prefeitura. Só que muitos esquecem disso, depois de um certo tempo vão saber que estão com uma dívida, por sinal, grande na Receita Federal. Eu queria que o doutor desse um conselho, claro, um alerta e o caminho mais certo e correto. Não é só ir lá fazer esse cadastro, mas sim dar seguimento. Não é verdade isso? Com certeza. O programa do microempreendedor individual surgiu com uma finalidade que esses microempresários pudessem se legalizar junto ao fisco e passar a contribuir e ter até a possibilidade de aposentadoria, porque a grande maioria, vamos pensar naquele que vende a pipoca na praça, na universidade, o que faz o serviço de jardinagem nas casas. Ele ficava à margem da lei, não tinha uma contribuição previdenciária, corria todos os riscos de acidentes sem poder ter um benefício previdenciário. É o principal foco em relação a isso. E aí surgiu o cadastramento como microempreendedor individual. E o governo focou muito na legalização. Então, de trazer esse que estava à margem da lei para uma legalização e que ele passasse a ser um contribuinte. E ficou, vamos dizer assim, uma mensagem que se eu me legalizo, está tudo resolvido. E não é isso. Muitas pessoas iam diretamente ao site fazer o cadastramento, tem o CNPJ, iam até a prefeitura, buscavam a possibilidade de emissão de nota fiscal, mas sem uma consultoria efetiva em relação a isso, que pode, inclusive que as empresas de serviços contábeis, que são aquelas escritas no Simples Nacional, obrigadas a atender os empreendedores e endividuais gratuitamente no primeiro ano, com exceção se tiver empregados, o próprio Sebrae, de orientar no que ele tem que fazer durante o período. Não é só legalizar. Muitas empresas são legalizadas e quebram no primeiro ano porque não tem uma gestão econômica, não sabe controlar suas receitas, seus custos. E o empreendedor individual, muitas vezes ele vai lá, compra um carro, um veículo para vender cachorro-quente. No segundo, terceiro mês, o ponto que ele estava não era adequado, não deu certo, ele vende aquele carro e esquece de estar lá escrito como empreendedor. A partir do momento que você se inscreveu como empreendedor, já há uma obrigatoriedade do pagamento das parcelas de INSS e CMS, que vão em torno de 30 e poucos reais, mas que está lá como obrigação de pagar. Se eu não vou ser mais empreendedor, se eu vou desistir dessa atividade, eu tenho que fazer a baixa disso. Eu tenho que ir lá, aí buscar um contador para fazer esse processo de baixa para que eu não fique com essa dívida. E aí nós já temos um grande período aí já funcionando empreendedor individual e tem muita gente que não fez a declaração como empreendedor individual, que a cada ano tem que fazer, isso gera multa, não fez os pagamentos e está com essa dívida crescendo. Vamos pegar 38 reais por mês, vezes 12, dá 380. Três anos já dá quase mil reais. E aí, se eu já estou com dificuldade financeira, tenho esse débito, então é muito importante que o empreendedor individual, ele tenha uma série de benefícios, além do tributário. Ele tem consultoria gratuita junto ao Sebrae, que tenha toda, hoje na mídia, esse desenvolvimento de que o empreendedor se formalize e procure o auxílio, para que ele consiga nascer como empreendedor, mas virar empresário. Queremos também agradecer a presença do nosso comunicador da Rádio Luar, jornalista José Nonato. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente o mestre em contabilidade e faça a sua pergunta, por favor. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a Elizabeth Cancian, que está nos assistindo lá no Espírito Santo, nesse momento. E ontem foi o nosso dia, dia do jornalista. E quando falamos dia do jornalista, nós colocamos o dia da imprensa, porque jornalismo é imprensa. Então, parabéns aos nossos dois colegas que estão aqui. Apesar de que não temos muito a comemorar, quando nós tivemos 27 assassinatos de jornalistas no início deste ano, três meses apenas. Incrível, né? Mas, doutor José Luiz, a Copa vai elevar o PIB do Brasil a zero. Qual é a sua avaliação em relação a isso, segundo os dados de estudos? Bom, a Copa do Mundo é um assunto controvérsico que tem em relação ao Brasil. Primeiro que se discute, vai se fazer uma festa, é um evento esportivo, gera emprego, gera renda, gerou toda a construção, vamos pensar na construção dos estádios. Tem um lado ruim, muitos financiados pelo dinheiro público, mesmo que seja financiamento via BNDES, via instituição financeira, mas vinculado ao dinheiro público, mas gerou emprego. Construção civil, nesses estados onde houve a Copa, efetivamente garantiu uma possibilidade de renda. Só que a gente tem outros problemas, que é a questão que nós temos, deficiência na segurança, deficiência na educação, deficiência na saúde, e vamos nos apresentar para o mundo como um amigo maravilhoso realizando uma Copa do Mundo. Então, seria ou não seria a prioridade se fazer um evento desse? O que ele vai trazer de legado? Porque o primeiro legado em relação ao que se justificava existir a Copa do Mundo seria as obras do entorno, não só o estádio. Você tem metrô eficiente, você tem sistema público de transporte, de saúde, atendimento, aquilo que fosse melhorado ficava para a sociedade. Infelizmente, a gente não está vendo isso. Está vendo que, como teve agora numa inauguração de um estádio, que choveu, em volta do estádio lá, estava tudo alagado, num jogo onde o Santos foi jogar lá no Nordeste. E aí, a infraestrutura que foi feita foi simplesmente o estádio. E o legado da Copa é deixar essas obras para poder deixar o desenvolvimento e fazer com que haja um crescimento econômico efetivamente do país. Porque esse turismo de curto prazo, se ele não deixar um legado, não adianta, porque se passa a Copa, vira as obras. Porque, vamos dizer, eu penso assim, respeitando, claro, o futebol ao lado da Amazônia. Mas, um estádio na Amazônia, com capacidade de 40 mil pessoas, quando é que ele vai encher novamente? Só quando a seleção brasileira for jogar, quando o Flamengo, quando o Corinthians tiver que fazer jogos lá. Certo? Então, gera-se elefante brancos. E aí, vamos dizer assim, isso é custo para o Brasil. E, claro, se é custo, economicamente, contribui para o não crescimento do país. Queremos também agradecer a presença do nosso Galdério, relançando aí o seu segundo CD, em breve o seu segundo CD. Obrigado, Jandir Rodrigues. Amanhã eu tenho uma reunião com o teu prefeito, às 14 horas, lá em Palhoça, às 14 horas. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente o doutor José Luiz e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu Soares. Boa tarde, ao doutor Luiz. Boa tarde, a senhora da casa, o amigo lá do rancho. Quero dizer para vocês, meus companheiros. Eu sou um homem que procuro pagar minhas contas. Não vejo nem, não posso trocar o peito, por isso, com o dever de todo o homem. Mas sabemos que cada empresa que abre um microempresário, a primeira coisa que eles fazem pensar na vida é só negar o imposto. Por quê? Nós não temos uma lei ou, então, um sistema de cobração de tributos que venha fazer com que não sufoque ele, porque ele venha fechar a porta já nos primeiros seis meses, um ano. E se ele vir pagar direitinho, vai servir para o pessoal lá de cima roubar o dinheiro. Não estou acusando ninguém, mas você sabe disso que vem acontecendo várias vezes. Então, a minha pergunta seria, esses simples que estão fazendo, vai nos ajudar nessa direção para que o homem venha honrar seu compromisso com o seu tributo direitinho? Bom, a tributação para as micro e pequenas empresas, tanto o microempreendedor individual e o simples nacional, efetivamente trouxeram uma redução de carga tributária para as empresas. Hoje, em torno de 84% das empresas pagam tributação de forma simplificada, tributação mais barata, vamos dizer assim. O problema que a gente tem é o seguinte, que para o empresário, o tributo passa a ser, na visão dele, um custo afundado, porque o Brasil foi pesquisado em 30 países com elevada carga tributária, o Brasil ficou em último em retorno do tributo. Ou seja, aquilo que o governo aplica de volta na sociedade. Por quê? Nós temos deficiência na saúde, na educação, na segurança. Então, esse retorno, o empresário não vê. Por quê? Ele paga o tributo e ele tem que pagar uma vigilância para evitar que a sua loja seja furtada. E quando é furtada, não consegue, muitas vezes, não recuperar. Ele tem que pagar a escola particular do seu filho. Então, para que está servindo o tributo? Além disso, no Brasil, nós temos uma outra questão, que é a estrutura tributária em si, a forma como se arrecada tributo, que é muito complexa, é muita legislação. Para você ter uma ideia, em torno de 17 leis, normas tributárias mudam por dia. Então, em todo o país, é difícil acompanhar isso e pagar adequadamente. E a questão é a seguinte, a forma, a grande maioria dos tributos, eles são arrecadados e eles vão para o governo federal depois por uma repartição. Ou seja, o município, ele fica com o imposto sobre serviço e o IPTU. É dele, ok? Certo? Mas ele tem que dar saúde, ele tem que garantir a escola, tem que garantir a educação. E ele depende de parte do tributo, do imposto de renda, que vai para a União e depois tem que voltar. E aí, esse fato hoje de nós levarmos grande parte dos tributos para a estrutura do governo federal, para depois ele retornar via fundo de participação dos municípios, fundo de participação dos estados, esse vai e volta é onde tem muita possibilidade do desvio. Ou seja, é a mesma coisa que eu vender para o senhor uma televisão e dizer o seguinte, ó, que vai entregar o Tadeu. Eu pago para o governo federal e o cidadão vai cobrar saúde, educação e segurança do estado e do município, que tem a menor arrecadação tributária. Então, isso contribui, esse pacto federativo contribui para a dificuldade que a gente tem em visualizar o retorno do tributo. porque os estados e os municípios, e está aí a prova que nós vamos ter agora a marcha dos prefeitos em Brasília, de perizinho pedindo o dinheiro de volta. Dinheiro que foi arrecadado aonde? Em cada um dos municípios. Então, eu defendo que deveria ser o contrário. O dinheiro entra para o estado e para o município e depois ele vai manter a estrutura do governo federal. E não ao contrário, como nós temos hoje. Queremos também agradecer a presença do presidente da Associação Comunitária e Ação de Cidadania do município de São José, o doutor Francisco Assis da Silva. Cumprimento, por favor, o mestre em contabilidade, o doutor José Luiz da Silva, e faça a sua pergunta, por favor. Cumprimento a todos os catarinenses, o programa Show da Tarde da Luz Soares. Obrigado pelo convite. É importante falar sobre imposto de renda e arrecadação. Então, a minha pergunta é a seguinte. O imposto de renda e essa arrecadação que o governo faz, o senhor falou agora mesmo, que os municípios ficam a desejar, eles não têm retorno. Será que não tem como melhorar e o sistema... Não sei, o sistema é falido e eles parecem que não querem melhorar o sistema. Eles querem ficar presos a essa coisa tão difícil aí. O brasileiro, olha, paga imposto pra caramba. E o retorno é zero, como o senhor mesmo falou. A segurança, a saúde, a educação são coisas falidas e o povo clama, faz manifestação, fica à mercê e aí vai cobrar de quem? É um ponto de interrogação, né? Minha pergunta é essa para o senhor. Hoje nós estamos falando muito de imposto de renda porque nós estamos na época da declaração de ajuste da pessoa física, onde há uma elevação da arrecadação tributária do governo. No Brasil, os impostos que mais arrecadam são o imposto de renda, o ICMS, a contribuição previdenciária e a COFINS. São quatro tipos de tributos. E esses tributos todos são direcionados, com exceção do ICMS, que é aos estados, mas cada um fica com a sua parte, mas o estado ainda repassa a parte para o governo federal e repassa a parte para os municípios. Mas o imposto de renda é o que mais arrecada. E é um tributo federal. E 10% desse tributo é que volta para os municípios. Ou seja, 10% do tributo vai ser dividido entre os municípios todos do Brasil. Então, aí o contribuinte que está efetivamente fazendo aquela declaração, que quando verifica na sua declaração lá, que tem um valor de 3 mil reais para pagar, ele diz, meu Deus, mais um... Já paguei quando comprei a minha alimentação. Já paguei quando tive que pagar o colégio. Agora tem que pagar novamente. E aí a gente tem algumas discrepâncias. Por exemplo, na declaração do imposto de renda da pessoa física. Se eu faço uma consulta com um médico, aqueles 300 reais que eu tive que pagar de consulta, às vezes particular, é dedutível, ok. Mas o médico me receitou que eu vou gastar 150 reais de medicamento todo mês. Esse medicamento não é dedutível. Então eu passo o resto da vida tendo um gasto com medicamento e não vejo nenhum benefício em relação a isso. Então acaba não sendo o contribuinte, ele não paga efetivamente em relação à sua renda líquida, aquilo que sobrou para ele. É uma base que o governo determina. E aí isso contribui, porque em vários países já se provou que quantas mais pessoas pagam, mais se arrecada. Mas como que se faz mais pessoas pagarem? Você não tem uma tributação justa, uma base menor, tributando menos. A nossa Constituição Federal, em relação a tributos, infelizmente ela é muito detalhista. Ou seja, ela detalha quem é que cobra, qual é o tributo do Estado, da União, qual é o fato gerador, qual é a base de cálculo. E para mexer na Constituição é uma briga. Você vai ter que ter duas votações em cada casa do Congresso Nacional para mudar. E aí depois disso colocado, você imagina mudar, por exemplo, vamos mudar o ICMS, que hoje é tributado em cada operação, para dizer só tributa lá no consumo. Ou seja, só quando vender pela última vez. O que acontece? São Paulo, que é um institutado produtor, vai dizer não, eu não quero. Eu quero que se tribute a produção, não o consumo. E aí fica a briga política em relação a isso. Então, ninguém quer largar o osso. E da forma como está, da forma estruturada como nós temos, é uma forma que o tributo fica escondido em todo. Enquanto que nós poderíamos ter uma estrutura tributária que dissesse o seguinte, olha, imposto de renda, de tudo que se arrecadar de imposto de renda, 1% vai para o município. Conta vinculada direto, a empresa está em São José, 1% daquilo que ela arrecadou cai na conta da Prefeitura de São José. E aí é mais fácil o contribuinte, olha, você não fez a melhoria do posto de saúde, mas você recebeu. Está aqui, olha, a arrecadação federal foi tanta aqui em São José, porque existem esses dados. Certo? Então, quando você distancia a informação, cada vez mais fica o contribuinte sem poder de cobrança. E aí vai a manifestação, que às vezes não consegue refletir o resultado, porque é muito fácil o prefeito, o governador, ou até o ministro, dizer não, nós estamos com um problema de arrecadação, nós já estamos no limite da lei de responsabilidade. E aí eu não tenho informação de quanto chegou de dinheiro destinado à educação. Eu não tenho essa informação, fica difícil cobrar. Obrigado. O doutor Alfredo Souza Filho está ali na sala VIP. Sala VIP, um grande abraço ao doutor Alfredo Souza Filho. Queremos também agradecer a presença dos cantores Marcos Camargo e Adriano. Obrigado, Marcos Camargo, pela sua vinda. Cumprimente o mestre em contabilidade, o doutor José Luiz, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, gente, boa tarde, doutor. Eu, sexta-feira, eu vi na TV que o Sebrae, ele estava com as barraquinhas no centro, dando informação de graça e tal, para a pessoa que quisesse conseguir empréstimo, eu estive lá, mas já não estava mais atendendo. Eu queria fazer a pergunta, doutor, a gente como duplo, eu vi que o Sebrae, se a pessoa produzir um emprego, dois, já pode ser considerada uma microempresa, né, que pode ter acesso ao crédito, né. Então eu queria saber com o doutor, é o seguinte, a gente que trabalhamos com música, a gente toca e tal, se nós for montar a banda que a gente tem, existe mais de sete, oito pessoas na banda, né. Então eu queria saber com o doutor, até depois de uma informação melhor do doutor, porque a gente tem amigos nossos que a moça falou que tem que se registrar, né, fazer o cadastro para poder ter acesso a empréstimos, né. Então a gente tem amigos nossos que têm firma, que cresceram também, né, através da empresa, do registro, tiveram acesso aos empréstimos. Eu queria que o doutor explicasse para mim o caminho certo para nós poder chegar lá. Certo. Você, como estrutura de banda, você tem duas possibilidades de legalização. você pode ter uma empresa, que é a empresa produtora de eventos, onde, por exemplo, vou citar Ivete Sangalo, Cláudia Leite, todos esses, eles têm uma empresa onde contratam os músicos, certo, para realizar os shows. E tem uma tributação, de acordo com, como pessoa jurídica, que é muito mais barata do que pessoa física. E essas empresas, as produtoras musicais, elas podem, inclusive, estar dentro do Simples Nacional, que são as empresas de produção artística. O cantor em si, ele não pode, não pode estar, mas dentro dessa estrutura de produção musical pode. Ou, o músico autônomo pode também se inscrever como um microempreendedor individual. E aí, tanto no Simples Nacional, quanto como empreendedor individual, poderia ter essa inscrição. Agora, falando em relação ao crédito, você tem várias linhas de financiamento destinadas a esses micro e pequenos empresários. Via banco do empreendedor, via acesso do Sebrae, linhas de crédito a juros zero. Então, você vai montar uma banda, você tem que comprar equipamento, instrumentos, tudo isso. E você, chegando com um projeto lá, com os orçamentos do que vai fazer, você tem, dependendo do valor, linhas de crédito que você vai ter juros de 3,5% ao ano. É muito barato para você conseguir dar esse start. E sem necessidade de ter uma garantia, por exemplo, com imóvel, com veículo, que seja porque os próprios, aquilo que você está comprando, muitas vezes serve efetivamente de garantia. E, então, com essa legalização fica muito mais fácil a contratação, porque se você vai, uma prefeitura vai contratar, ele vai exigir uma série de documentações com certidão negativa, tudo. E você tem CNPJ, está legalizado, é muito mais fácil fazer a contratação. Ou até uma própria empresa, que muitas vezes ele não quer, ele quer ter um músico todo dia ali, mas ele não quer ter o vínculo empregatício. Então, para se evitar essa questão do vínculo empregatício, você é organizado como banda, ele está contratando uma pessoa jurídica. Então, facilita mais essa relação. Então, a legalização facilita muito a, vamos dizer assim, a negociação. Só que, claro, infelizmente ainda a atividade cultural não tem um benefício fiscal. Vai tributar igual se fosse uma outra pessoa jurídica. Você vai pegar, mesmo sendo um trabalhador da área artística, você vai tributar como se fosse uma empresa com resultado econômico, com finalidade lucrativa, igual às demais. Queremos também agradecer a presença da nossa apresentadora, da nossa artista aqui da Prima TV, a Sandra Pereira. Cumprimente o nosso mestre em contabilidade, professor universitário e empresário, doutor José Luísa Silva. E faça a sua pergunta, por favor. Hoje nós estamos tendo aula de contabilidade gratuita aqui. Quanto é importante, quantas informações já aprendemos. imagina até o final do programa. Senhor Luiz, eu gostaria de listar aqui os principais impostos do Brasil. Os federais, IR, IPI, IOF, ITR, ICMS, IPVA. Os municipais, IPTU, ITBI e ISS. Esses impostos todos têm o mesmo intuito que é esse dinheiro ser para educação, saúde, hospitais. Tem como a gente ter acesso ao destino de cada dinheiro que foi emprego e tudo isso? Por exemplo, hoje na Prefeitura de São José nós já sabemos o salário de cada funcionário, né? Se tivesse um sistema, será que ainda tem um sistema que a gente possa entrar lá e acessar e ver? Onde foi empregado o IPTU de São José, o ITBI, o ISS? Bom, toda informação de arrecadação tributária, seja nível federal, seja nível municipal ou estadual, há informação nos próprios sites governamentais. Por exemplo, no site da Receita Federal, você tem todo mês a mês publicado o quanto foi arrecadado. Dessa arrecadação, você tem a destinação. Não há informação disponível de quanto foi diretamente, por exemplo, transferido de IPI do governo federal para o município de São José. O que se consegue, aí eu tenho que ir no site da Prefeitura de São José, tenho que ir no site da Prefeitura de Florianópolis e pegar as informações contábeis. Muitas vezes não são legíveis para todos. Eu tenho que pegar a informação de quanto houve de arrecadação, e ali tem quanto foi arrecadado de IPTU, que são as receitas chamadas de receitas tributárias. Então, quanto foi arrecadado de IPTU, quanto foi arrecadado de ISS, quanto foi arrecadado de ITBI e quanto veio de repasse dos fundos de participação. Porque o município de São José, ele está dentro do fundo de participação, de acordo com a região, ele recebe parte desse imposto de renda. Esse repasse muitas vezes tem atraso, os municípios reclamam muito. Então, eu consigo ver o quanto foi arrecadado. E aí, quanto foi utilizado, eu tenho que pegar nas informações também financeiras da Prefeitura e do Estado, quanto foi gasto com obras, quanto foi gasto na área de pessoal. Então, tem essas informações, mas elas não são claras, vamos dizer, para qualquer leigo ir acessar e entender isso. Vai entender quem tem um conhecimento de tributação e quem tem um conhecimento contábil. E ainda assim não tem informação completa, vai ter que esmiuçar aquela informação. Hoje, nós temos instrumentos que em vários municípios, já tem em São José, por exemplo, nós temos o Observatório Social, que é, isso nasceu lá em Londrina, no Paraná, e vem se disseminando. A função do Observatório Social é conferir as contas públicas das prefeituras locais, cuidar para que efetivamente não exista subfaturamento em obras, ou seja, acompanhar esse andamento em relação àquilo que foi arrecadado e que foi gasto. E dentro desse Observatório Social, ele tem muitas pessoas que são técnicas em relação a isso. Então, a gente está com uma dúvida, pode ir ao Observatório Social, buscar essa informação, porque ali tem pessoas que conseguem visualizar dentro das declarações, dentro das informações contábeis de cada município, de cada estado, o que foi efetivamente gasto, quanto que recebeu e quanto que gastou, certo? Então, o dinheiro público, ele não tem um carimbo, ou seja, é difícil saber quanto que veio do Imposto de Renda e quanto que foi utilizado. Mas, a gente consegue visualizar essa utilização pelo dia a dia. Você vê a estrada mal conservada, vê a escola caindo, então, o governo tem arrecadação. Nós arrecadamos, ano passado, mais de 1 trilhão e 300 bilhões de tributos. Então, somos um país rico tributariamente. E não tem como fugir disso. Eu brinco com os alunos, que se há governo, há tributo. Não tem como. Não existe sociedade organizada sem tributo. Só que é muito mal usado. Muito mal usado. E aí, com uma arrecadação dessa, nós podemos ser uma... Se bem aplicado, uma Dinamarca, uma Finlândia da vida, que são... Uma Suíça, que são os países com melhor uso do dinheiro público. Queremos também agradecer a presença do presidente do Conselho Fiscal, Associação Morar Bem, e líder da missão Igreja Assembleia de São José, o doutor Daniel Nascimento, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o nosso mestre em contabilidade e faça sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos os amigos internautas, telespectadores que estão ligadinhos nesta programação. Boa tarde aos companheiros da mesa, boa tarde, Tadeu Soares, boa tarde ao nosso convidado central. Queria agradecer a todos que participaram, estiveram presentes ali na tenda missionária social, ali no Horto Forestal, onde domingo foi encerramento e foi, como diz o ditado, show de bola. Gostaria de... a minha pergunta que fica, como bem frisou já, por tal da transparência, que de transparência não existe nada, porque se é para a população, para o eleitor, ter acompanhamento e saber o que... como é... como está o dinheiro público sendo aplicado, infelizmente ali é só para profissionais e pessoas que entendem da área, que possam fazer esse levantamento. Agora, eu li... a minha pergunta é, por que o imposto é tão caro? porque somos sabedores que, na verdade, muitos produtos são fabricados dentro do município, ele é gerado dentro do município e depois muitos são exportados. E onde nós sabemos que tem muitos produtos que são importados e o preço é bem mais de conta. Por que essa diferença? Por que o imposto, na verdade, ele se torna um absurdo a mesa do trabalhador, a mesa do chefe de família da dona do lar? Bom, hoje no Brasil, nós temos em torno de uma carga tributária, quando a gente fala, em relação ao produto interno bruto, ou seja, aquilo que se gera de riqueza no país, em torno de 39%. Isso quer dizer, em média, que qualquer coisa que você compra dentro dele, em média, tem 39% de arrecadação de tributo. Então, quando você comprou, por exemplo, uma calça por 30 reais, 12 reais ali dentro, você, porque quem arca com toda a cadeia tributária é o consumidor final, porque o tributo, ele nasce lá na produção, vem sendo cobrado da empresa, a empresa vai colocando dentro o custo e quando chega no final, quem pagou o preço final é que pagou todo esse tributo, arcou com todo esse tributo da cadeia tributária. Então, nós pagamos sem ver, porque nós pagamos o tributo quando compramos o arroz, o feijão, a camisa, o sapato, o refrigerante, o que quer que seja. E tem produtos que têm até 70% de carga tributária. Tem produtos, claro, que chega a 296%, que é o caso do cigarro, tudo bem, já é uma tributação elevada, porque ele contribui para, vamos dizer assim, para o aumento da necessidade de saúde pública, porque gera todo o malefício. Mas o tributo, ele é caro porque você tem um círculo vicioso. A estrutura governamental cada vez aumenta mais, cada vez ela se enche. Você não tem uma limitação, por exemplo, em relação à contratação de cargos de confiança dentro do governo. Você não tem uma limitação em relação ao salário. Quem decide o salário do vereador, o próprio vereador. Quem decide o salário do deputado, é o próprio deputado. Você tem limites constitucionais para o Supremo, você tem para o presidente, E aí, o governo necessita arrecadar mais, como é que ele faz? Ele vai aumentando, vamos dizer, a base tributária, vai buscando. Então, um exemplo agora, que, claro, o governo foi numa coisa que ele não tem tanta discussão, mas houve uma queda de arrecadação, o governo foi lá e aumentou o tributo da cerveja. Claro, cerveja, quem bebe é que vai reclamar, vamos dizer, se vai aumentar o preço. Então, foi num instrumento que não tem tanta repercussão social, mas aumentou o tributo porque ele teve a necessidade de aumentar a arrecadação. Então, você tem algo que não tem uma lei de oferta e procura, diferente do comércio, certo? Você tem uma questão de, eu preciso mais dinheiro, eu aumentei o gasto público, eu vou lá e exigir mais tributo. E isso vai num ciclo vicioso. Queremos também agradecer a presença, a presença dessa estrela que nos brindou ontem, deu um show aqui na Prima TV, a nossa apresentadora e jornalista Ivonito, obrigado por todo esse carinho, obrigado por estar junto conosco nessa mesa redonda. Cumprimente o mestre em contabilidade, o doutor José Luiz Assil, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, eu não deixou, eu apresentei, sou, muito bom, obrigada. Eu gostaria de saber uma coisa. Primeiro que eu sou contra o imposto de renda, porque eu acho que nós funcionários, aposentados, não temos renda, e temos que pagar um imposto sobre uma renda que não existe. Mas, qual é a idade limite para pagar, para ter que pagar imposto de renda? Não existe uma limitação em relação à idade. Porque o que se tributa é a renda. O imposto de renda, ele é o tributo que a gente chama de maior alcance tributário que existe no país. Porque ele tributa a renda. E aí a gente vai, juridicamente, no conceito de renda, é o resultado do trabalho, ou seja, o salário é uma renda, o resultado do capital, ou seja, o rendimento de aplicação financeira é o resultado, eu botei um capital lá e recebi um rendimento, ou da combinação de ambos, ou seja, o faturamento das empresas. Ou proventos de qualquer natureza, ou seja, tudo aquilo que aumenta o meu patrimônio não é renda. Então, eu ganhei na loteria, tem tributação. Eu não pago imposto porque já vem retido na fonte, certo? Mas tudo que aumenta o patrimônio, ou seja, aumenta o recebo, entre parênteses, eu tenho tributação. Então, ela é ampla. Por isso que é um dos tributos, por isso que o leão é o símbolo do imposto de renda. Porque ele tributa tudo. E aí, quando você diz que o fato gerador, ou seja, que é isso, o quanto vai ser tributado, é amplo, você fica na mão do governo dizendo, olha, dessa, do todo, você pode descontar o médico, você pode descontar o dependente, o gasto com educação, mas limitado. Mas ele vai abocanhando tudo. Então, é um tributo penoso, porque você tem um salário e, hoje, nós temos, mesmo que ele seja progressivo para as pessoas físicas, tributação de 7,5% a 27,5%, as faixas são muito próximas e muito pequenas. A senhora tem uma ideia? Em 1994, quando entra o plano real, nós tínhamos um salário mínimo em torno de 72 reais. A tabela de isenção do imposto de renda equivalia a quase 10 salários mínimos. Ou seja, o limite para se começar a pagar imposto de renda na pessoa física é em torno de 800 e poucos reais. Então, o que recebia até 10 salários mínimos não pagava imposto. Hoje, o limite não chega a três salários mínimos. Ou seja, houve um ganho em relação ao salário mínimo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, houve um ganho de renda na população e o governo não acompanhou, na isenção do imposto, esse ganho de renda. Então, hoje, dos tributos que mais se arrecada, principalmente em relação aos salários, é o imposto de renda. Porque tem uma base, hoje, muito mais pesada do que tinha lá no passado. Queremos também agradecer a presença desse especialista em segurança no trabalho empresarial. Doutor Jurandir, é uma honra em ter ele aqui conosco. Cumprimente o mestre em contabilidade, seu grande amigo, e faça a sua pergunta, por favor. Realmente, Tadeu, é um grande amigo. Zé Luiz, é um prazer estar aqui na sua entrevista novamente. Tempos que a gente não se via. Tadeu, obrigado pelo convite. Agradeço aos colegas da mesa, companheiros, aos telespectadores. E hoje eu gostaria de passar para o público, principalmente empresariado, que está nos vendo, se o José Luiz assim concordar, nos falar um pouquinho da sua empresa, da sua trajetória, da visão da sua empresa, do objetivo dela, tendo a ser rápido histórico assim, e o que você disponibiliza ao empresário. Bom, nós temos a Certecom, assessoria contábil empresarial. Embora eu já atue com contabilidade desde 1994, já em outras empresas, como empregado, como sócio em outros empreendimentos, desde o ano de 2012, nós adquirimos a sociedade, a Certecom, assessoria contábil, que era uma empresa que nós tínhamos lá três colaboradores à época. Hoje, graças a Deus, nós estamos com 12 colaboradores nesse período de tempo. Só que é uma empresa que já vinha de uma característica familiar, numa empresa que ela existe desde o ano de 1972, então tem 42 anos no mercado já. E o bom, assim, eu brinco que tem, dos 42, tem um cliente lá que está 38 anos com a empresa. Então, desde a sua fundação. O que a gente procura oferecer é um serviço de assessoria contábil, buscando alertar o contribuinte, o cliente, que tributo no Brasil hoje é uma coisa muito séria. Contabilidade, ela vem mudando do ano de 2005, no Brasil em diante, onde nós entramos com um sistema de fiscalização quase que totalmente digital. Hoje, toda e qualquer informação das empresas é cruzada eletronicamente. Então, hoje o empresário não pode mais gerenciar com base na sua agenda, na sua agenda de papel ali. Ele tem que estar organizado. Ele tem que ter uma estrutura que consiga gerar a informação adequada. porque caso não seja a informação adequada, ele corre risco de multa, de fiscalizações. Bom, a fiscalização é ruim, se eu estou em dia, se eu pago 100% correto, é ruim. É ruim porque você tem que dar atenção ao fiscal. Você deixa, é uma semana, às vezes meses, gerando informação para fiscalização, enquanto você deveria estar focado no seu trabalho. Certo? Claro que sempre é o contador que vai estar acompanhando, a assessoria jurídica que vai estar acompanhando isso, mas é, tira foco do trabalho. Agora, no show da tarde, vem aí o Galder e vamos aplaudi-lo, Jandir Rodrigues! Muito obrigado. Eu saí de casa com 14 anos, eu tinha nos planos de vencer na vida. Eu fui pra cidade tentar nova sorte, o que foi mais forte é de faltar comida. Minha mãe me dava num velho rodão, pra não faltar pão pros filhos queridos. Falei pro meu pai, eu vou tentar a sorte, vejo muita gente vencer nessa vida. Lá a vida é doa, eu vejo de ser, mas eu estou cheio das graças divinas. Fiz pros meus amigos desta decisão, e especialmente pra minha menina. Fiz pros meus amigos desta vida. Eu era um menino de muito talento, dos primeiros passos que segui na estrada. Veio a bicharada em roda de mim, o meu gato índio sumiu no fracão, bateu suas asas e me despediu de mim. Meu cachorro velho já me acompanhava, parece que estava agredizando assim. Que Deus te acompanhe na nova jornada, que está terminada e tem que ser assim. Já te aguardamos pro novo regresso, volte logo eu peço e nos fale assim. Que lá as coisas sempre deram certo e de braços abertos te esperamos aqui. E aí, Jardim, Jardim! Aê, garotinha, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Como é que está lá o teu fã do menino, que é o Camilinho? Ah, tá, tá passando. Camilo, não, acho que Camilo é o meu fã. Sou, um abraço pro Camilo, muito obrigado. É, lógico. Deus abençoe. Você é palhocense, não é? Eu sou josefense, sou da terapia, né? Mas tu moras em palhocense? Eu moro em São José. Ah, tu moras em São José? Não, não. Mas o Camilo é teu fã, isso é importante, né? Eu não sei. É importante, né? Amanhã eu vou lá e já vou levar o teu CD. E leva o meu abraço lá pra ele. E o teu CD, né? Com certeza. E essa música é sua? É minha. É música. E você quem é? Jandir. Jandir, Jandir! Boa tarde! Nós vamos ter que dar uma aceleradinha agora, porque nós já estamos atrasados. Atrasados. Eu quero agradecer a presença do nosso historiador da cultura afro aqui em São José. São José, ele é especial. São José aprendeu a admirá-lo e também a conhecer a sua cultura. Isso que é muito bacana. Então, aí, Passos, cumprimente o mestre em contabilidade e faça a sua pergunta, por favor. Entendeu? Um abraço a todos os telespectadores, aos amigos da mesa. Eu gostaria de perguntar ao professor Luiz. Eu assisti a um programa de televisão ao vivo e fiquei surpreso com uma ação da Receita Federal, que eu até desconhecia, né? Eles estavam sobrevoando um bairro até um condomínio fechado em São Paulo. Agentes da Receita Federal, junto com a Polícia Federal, para localizar imóveis de alto padrão, incompatível com a declaração do contribuinte. Porque o negócio é mais do que um leão, né? O negócio é um troço, um monitoramento feroz, né, doutor? Como é que o senhor me explica isso aí? Eles vão a campo localizar o imóvel de alto padrão para ver se o caboclo declarou realmente o negócio direitinho? O negócio é ver, é feroz, então. Feroz. Esse procedimento foi feito em Florianópolis, certo? Em Florianópolis foi feito nos condomínios com maior infraestrutura, tipo Jureria Internacional, e onde a Receita Federal, junto com o Ministério Público Federal e a Previdência Social, sobrevoando os imóveis e, de acordo com os alvarás de licença, que hoje existe um convênio, você vai pedir um alvará de licença junto à Prefeitura para a construção, automaticamente é informada a Receita Federal, porque você vai ter que averbar, pagar o INSS sobre isso. Então, fizeram um levantamento desses alvarás emitidos, porque daí tem o endereço todo, verificando se a obra está pronta para emitir um aviso de cobrança, não um aviso de cobrança, um aviso que o contribuinte tem que ir até a Receita Federal para regularizar o INSS daquela obra. Esse foi o motivo, porque eles pegaram na base da Prefeitura, que tem no endereço tal um imóvel de 500 metros quadrados, sobrevoa, fotografa, existe, o imóvel já está pronto. Então, vou lá e mando uma correspondência solicitando para que seja feita a legalização dessa obra. Queremos também agradecer a presença do nosso querido pastor José Taborda. Obrigado pela sua vinda. Cumprimente o doutor José Luiz da Silva e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, doutor José Luiz. Eu comprei um imóvel, há uns anos atrás, que tinha uma benfeitoria inacabada. Então, eu paguei um valor pequenininho, mas agora o valor do imóvel está grande, porque já está quase pronto o imóvel. Na hora de eu vender, como é que vai ser processado esse imposto? Bom, na hora da venda vai ser apurado o ganho de capital, que é a diferença entre o valor da sua compra e o valor que efetivamente o senhor vendeu. Esse ganho de capital tem duas reduções em relação ao tempo. Ou seja, se foi um imóvel adquirido antes de 1988, ele tem de 88 até 70, 5% de redução de... Desculpa, 12% de redução de ganho de capital a cada período. Então, já reduz no final. E de 95 em diante, ele tem outras reduções, são fatores de redução que vão fazer... Por exemplo, se o senhor pagou 50 e vendeu por 100, o ganho de capital seria 50. Vão fazer com que o senhor não pague os 15% de tributação sobre esses 50. E sim por um valor reduzido, porque o senhor já ficou com esse imóvel no tempo. Outra situação que tem em relação à redução, que o senhor tem 180 dias sendo imóvel residencial, se o senhor comprar um outro imóvel residencial, todo o dinheiro que o senhor aplicar dessa venda na compra de outro imóvel fica isento em tributação. E se for o único imóvel que o senhor possuir em seu nome, essa venda está completamente também isenta. Certo? Então, não existe, vamos dizer assim, um aumento do valor do bem durante o tempo. Só se efetivamente o senhor fizer uma construção em cima, averbar essa construção, então aquele gasto da construção vai se somar ao valor que o senhor já tinha pago para conseguir apurar esse ganho. Mas do restante é simplesmente uma redução pelo tempo que o senhor ficou com ele. Agora no show da tarde, as empresas que não param de faturar, vamos ouvi-la na voz da nossa artista, Sandra Pereira! O Centro de Eventos Giovanni Gilu convida a todos vocês para dançarem na quarta-feira, das 15h às 22h, sexta-feira, das 21h às 2h, domingo, das 15h às 22h. Fica na rua Fulvia Lúcia, 757, no estreito ao lado da Miriun. Estrela Transporte Coletivo, a nova linha executiva San Marino Lisboa. Motivo 5 estrelas, para você deixar o seu carro em casa e ir com todo o conforto e segurança até o centro de Florianópolis. Os moradores do bairro San Marino, Lisboa, Seniro, Forquilinhas, Praia Comprida, Forquilhas e Cobrasol já estão com esse ônibus VIP 5 estrelas moderno. Várias linhas, residencial e corporativa. Purifique, a maior empresa de purificadores portáteis da América Latina. A Purifique já está há mais de 15 anos no mercado e são mais de 10 milhões de consumidores em todo o Brasil. Recebam a visita da Purifique. O telefone está passando no seu vídeo. E você que quer sentar aqui, onde está o seu Luiz, hoje sentado, participando da mesa redonda, sendo o nosso entrevistado central, entre em contato com o telefone que vai passar agora no seu vídeo. O nosso querido Marcones vai colocar o telefone da produção do programa Show da Tarde. E você vai participar aqui conosco, duas horas ao vivo, falando dos seus produtos, da sua empresa. Você que é político também, quer falar um pouquinho do seu trabalho, dos seus projetos futuros, entre em contato com a produção do programa. E a pasta empresarial Tadeu Soares é um sucesso total. Nós já temos a nossa agenda até ano que vem, mas sempre tem um espaço aqui para você mostrar os seus produtos e serviços no programa Show da Tarde. Obrigada a todos vocês. Aplausos Já 25 lá em Campeche, vai acontecer a maior festança, festança, uma festança generalizada. Quero cumprimentar o nosso jornalista, poeta, o Donato Ramos. Obrigado pelo carinho. Cumprimente o nosso mestre em contabilidade e faça a sua importante pergunta, por favor. Obrigado pelo carinho. No Campeche vai haver realmente o chá de fralda no meu aniversário, 78 anos. Só que é chá de fralda geriátrica. Nós vamos arrecadar fraldas para os asilos que estão necessitados. Professor, o governo criou a OSCIP, através do Ministério da Justiça, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, onde o doador para uma entidade assistencial, ele teria essa doação descontada 100% do imposto de renda. Me entusiasmei e fundei a OSCIP, Vida e Cidadania, para suprir as necessidades de uma associação de idosos a qual presido. Há oito anos não recebo nada através da OSCIP. Por quê? Fui ler as letrinhas pequenas da criação da OSCIP. Só é possível descontar 100% da doação às empresas de lucro real e não de lucro presumível. 99% das empresas brasileiras, lucro presumível. O que é uma empresa de lucro real? É só a Correio, a Vale, a Petrobras? Ali, nós não vamos entrar nunca. Em relação a essa dedução, sempre que se cria um benefício fiscal, geralmente o marketing em relação ao benefício fiscal é generalista e não se dá, vamos dizer, a letra miúda da lei. No Brasil só podem usar incentivos fiscais as empresas tributadas por lucro real, que hoje representam em torno de 4% a 5% da arrecadação tributária nacional, desculpa, 4% a 5% do total de empresas, mas representam em torno de 82% da arrecadação. Ou seja, esse pouquinho representa um grande volume de arrecadação, porque são as maiores empresas. Para estar no lucro real hoje, para o senhor ter uma ideia, são as empresas com faturamento superior a 76 milhões de reais no ano. Mas nós temos empresas aqui em Santa Catarina, diversas empresas que são tributadas pelo lucro real. Mas como o senhor fala, a maioria, e aí o dado mais, quase 90% é simples nacional ou lucro presumido, que não dá nem, não tem nenhuma possibilidade desse benefício. Então fica muito difícil se chegar, porque, por exemplo, se chegar num banco do Brasil, você tem que ter 6 meses de antecedência num projeto para poder entrar com o projeto, porque senão não entra. Certo? No mínimo 6 meses de antecedência para ser analisado lá na frente. Então, essas empresas, elas têm já cálculo de quanto elas podem destinar. Só que é muita gente buscando esse recurso e aí dificulta. Se o governo quisesse efetivamente incentivar, ele deveria abrir para as empresas do lucro presumido, que representam uma grande arrecadação, e poderia destinar parte desse imposto às entidades organizadas. Agora no show da tarde, vamos aplaudir o nosso comentarista, doutor Daniel. Mais uma vez, boa tarde a todos os amigos que estão aí ligadinho neste programa, que na verdade tem nos dado uma aula, para que a gente possa se sobressair no dia a dia. E como já temos acompanhado e ouvido, que na verdade muitos de nós, às vezes nos questionamos, e nos colocamos como mau administrador. Mas, será que somos mau administradores? Ou será que na verdade, quem é bem sucedido, quem não tem a possibilidade de ter profissionais, como agora o nosso convidado, doutor Luiz, convidado central, que a maioria das empresas tem ali a sua contabilidade, onde muitos se dão bem e colocam entre prioridades o que vai se pagar, que precisa de emergência, porque na verdade é prioridade e de menos prioridade. Porque como ouvimos e temos ouvido, e na realidade existe, é o tal famoso leão. E realmente, às vezes, por que o símbolo é leão? Mas na verdade, se formos olhar mesmo, é o que reina no nosso bolso. Esse daí é o que domina a nossa vida, questões financeiras. E é por isso que nos dias de hoje nós temos que saber colocar entre prioridade e menos prioridade. Mas apesar de todas as coisas, apesar de toda a falta de transparências com o nosso dinheiro, onde nós vimos o caos na saúde, na segurança, nós vimos o caos na infraestrutura, nós vimos o caos em todo o nosso redor e de redor, na aplicação do recurso que é no qual nós pagamos e não temos uma real tabela, uma real expressão de quanto custa, na verdade, a cada centavo que nós tiramos e está sendo aplicado. Quem dera a nós ter essa oportunidade de ter um grande especialista nessa área para cada morador estar ciente e consciente de cada valor de centavo que é aplicado, de cada valor de centavo que é investido, que é no qual o leão tem tirado dos nossos bolsos, e na verdade isso não é retribuído, não vem de retorno, porque deveria ser retornado em aplicações e tem deixado à mercê. Mas muito obrigado e que possamos continuar recebendo essa aula maravilhosa para nós e para todos vocês que estão aí do outro lado. Queremos também agradecer a presença do presidente do Grupo Santos Pedido, que faz um trabalho social já estadualizado. Obrigado, Mário Benito, pela sua vinda. Cumprimente o doutor José Luiz e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde aos colegas. Boa tarde, convidado. Você já observado que o tempo pode mudar? O João de Passo hoje não estourou o tempo dele? Acho que vai mudar o tempo, hein? Meu amigo, um abraço para o Giovanni de Luca. Doutor, uma pergunta. Eu tenho, há 19 anos, eu tenho uma instituição que ela não tem o CNPJ. Eu queria saber da vossa pessoa, que sou uma pessoa inteligente, que possa passar para mim, e talvez para mais gente que talvez está nesse caminho, quantos componentes formam a diretoria? Para que serve essa diretoria? Em dois anos é mudada a de presidente. Eu posso ser como fundador, eu posso ser um presidente vitalício? O senhor poderia dar essa informação para nós? Boa tarde. Boa tarde. Em relação a uma instituição sem fios lucrativos, ela, vamos dizer, na forma de associação, você tem que ter no mínimo sete pessoas envolvidas, que são presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro, e mais três membros para o conselho fiscal. Então, tem que ter... Essa é a estrutura mínima. Claro que você pode aumentar até 20, 30 pessoas, dependendo de trazer pessoas para ajudar, para contribuir mais na atividade. O caso da presidência vitalícia, a lei não permite essa questão, porque tem que haver a renovação, o que se pode ter na lei é a possibilidade da reeleição, certo? Dentro do estatuto social, prevê que tenha reeleição. Se o presidente está executando um bom trabalho, ele pode ser reeleito diversas vezes, sem limitações, de acordo com o que prevê o estatuto social. Mas uma associação, ela é livre, qualquer pessoa, para aqueles fins, pode se associar. E aí, você tem, claro, possibilidades de criar categorias em relação à criação da associação, o sócio fundador, o sócio benemérito, e aí, você ter limitações em relação a... só pode se eleger presidente se for sócio dessa associação por mais de cinco anos, pode se candidatar, não se eleger, se candidatar. Então, você tem situações em que você restringe a questão da eleição de direção, claro, para que você tenha uma... cria-se uma associação com determinada finalidade, e pode alguém entrar nessa associação e querer desvirtuar essa finalidade, certo? Entrando num dia e no outro, se candidatando, certo? Há um cargo de presidência. Mas essa questão de ser vitalício, fugiu a palavra, ela não seria... ao abrigo da lei, não seria possível. Eu também agradeço a presença do nosso ator, produtor cultural e de eventos, Ronald Lemos. Cumprimente o doutor José Luiz, da CERTECOM, e também professor universitário e mestre em contabilidade. E faça a sua pergunta, por favor. Obrigado, amigo Tadeu, mais uma vez, pela presença aqui no seu programa, aos amigos de casa, da mesa, e ao doutor José Luiz. Doutor José Luiz, como é que está a situação atual hoje do nosso produtor rural? Aqui na cidade de Águas Mornas, Alfredo Wagner, a produção deles em relação a cooperativas, ao município e ao estado. Como é que é essa situação tributária do produtor rural hoje? Obrigado. Bom, o produtor rural, ele tem, principalmente o produtor da produção familiar, da produção agrícola familiar, ele tem alguns benefícios fiscais relacionados à não necessidade de fazer o pagamento como uma pessoa jurídica normal, ou seja, pagar o ICMS, o PIS, o COFINS. Esses tributos, eles são diferidos, ou seja, para a etapa seguinte, quando, por exemplo, eu vendo o tomate para o supermercado, não vai ser recolhido o tomate naquela venda para o supermercado, deixa-se para aqui. O supermercado, quando vender para o consumidor, ele vai tributar toda essa cadeia. em relação ao produtor rural, ele vai tributar como pessoa física dentro da declaração de imposto de renda da pessoa física, onde ele tem a possibilidade de deduzir os seus custos e os seus prejuízos da atividade rural. Então, ele vai pegar toda a sua receita, vai ter que fazer um livro caixa, ou seja, demonstrar todos os gastos que teve dentro da sua produção. e ele tem uma dedução já prevista em lei de 20% de tudo que aquilo que ele vendeu já é considerada despesa, independente dele ter ou não, ou se ele teve mais despesas que isso, teve perda de safra, teve juros de financiamento, ele fazendo esse livro caixa, ele deduz tudo e vai tributar só o valor líquido em relação a isso. Então, tem uma tributação beneficiada, mas ele tem que se organizar para ter essa possibilidade de benefício. Porque, assim, sempre que a gente está à margem da lei, ou seja, não está organizado, se o fisco, por toda essa condição, esse Big Brother tributário, vamos chamar assim, é onde se filma de helicóptero, se pega as informações bancárias, tudo isso, quando o fisco chega em alguém e vem fazer uma notificação, ele vai na situação mais pesada possível. Ele vai tributar 27,5% a renda, se for acima de 4 mil reais, e aí você vai ter que se defender, mostrar que é um produtor rural, que tem gasto com produção, tudo isso. Então, é muito importante que ele se legalize para facilitar todo o trâmite, inclusive de venda e de menor tributação. Faz passão dos nossos internautas, o Mário Garcia, lá da Lauro Linhares, lá na Trindade. Ele pergunta, o nosso convidado especial, declaração de imposto de renda pessoa física e jurídica, ele não declarou no ano passado, e se ele declarar esse mês, como ele deve proceder? Bom, se ele estava obrigado a declarar no ano passado e não fez a declaração, ele fazendo a declaração referente ao ano passado, ou seja, ele estava obrigado, esqueceu de declarar, não fez a declaração. Ele vai ter no mínimo uma multa de R$ 165,74, no caso da declaração de pessoa física, ou 1% do imposto de renda devido, multiplicado pela quantidade de meses que ele atrasou. Então, vamos supor, ele atrasou 12 meses, ele tem 12% do imposto de renda devido. No mínimo, se, por exemplo, esses 12% der 100 reais, for 100 reais, ele vai pagar no mínimo R$ 165,74. Agora, se ele estava desobrigado a fazer a declaração no ano passado, e nesse ano ele recebeu mais de R$ 25.600, que é arredondando, que é o limite que a gente tem para a obrigatoriedade, ele vai declarar sem problema esse ano e vai declarar toda a situação financeira, os bens que ele possuía no passado, já como bens pré-adquiridos sem nenhuma tributação. O que ele vai tributar é a renda, efetivamente, desse ano. Pessoa jurídica tem que tomar cuidado. Tem muitas pessoas que abrem empresa, o negócio não deu certo e vão lá e não encerram adequadamente as suas atividades, não procuram o contador e, olha, vou encerrar a empresa, não quero mais ter a atividade, porque, claro, existe um custo, mas esse custo muitas vezes fica mais barato do que a pessoa, não, não vou mais trabalhar, não vou mais pagar o contabilista, ou contabilista e vou deixar isso parado. Existem declarações obrigatórias que são mensais, cada declaração dessa gera no mínimo 250 reais de multa por mês. Imagina você ficar aí cinco meses, cinco anos atrasado, não pagou nada e daqui a pouco recebe um oficial de justiça na sua casa, porque tem 10 mil reais de multa de declarações não entregues que estão escritas em dívida ativa. E aí o oficial querendo penhorar algum bem, algum veículo, a casa, ou até conta bancária por causa dessa empresa que está lá parada e não foi entregue as declarações. Então é muito importante, encerrer a minha empresa, eu tenho que encerrar efetivamente, eu tenho que dar baixa no CNPJ, na inscrição estadual, no município, para evitar qualquer tipo de tributação. Sai mais barato, às vezes o que vai gastar para fazer o encerramento, porque hoje, abrir empresa é muito fácil, fechar empresa é um complicador danado no Brasil. Sem conseguir todo, que o procedimento seja encerrado, no mínimo vai levar uns seis meses, mas é muito mais barato do que receber todas as multas depois lá no futuro. Queremos também agradecer a presença do nosso compositor e cantor, lançando o seu novo trabalho, já divulgou no Eixo Rio-São Paulo, no Paraná, Santa Catarina, está rodando as principais rádios do nosso estado, na Grande Florianópolis, Rogério Blum. Obrigado por vossa excelência ter aceito o nosso convite. Cumprimente os pares, cumprimente Santa Catarina e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu Soares, boa tarde, amigos da mesa, boa tarde, amigo José Luiz. As suas declarações, de um lado, eu sou muito otimista, mas do outro, me deixa muito triste. nós pagamos muito imposto e não temos o retorno para a educação, para a saúde, para as rodovias, para a segurança. a cultura, então, ela não tem nenhum retorno. E nós, a não ser os afilhados do governo, uma meia dúzia de três ou quatro, que consegue o nosso teatro, a nossa música, muitas vezes fica parado grandes espetáculos se não tiver a iniciativa privada matrocinando. E quando nós descobrimos, isso são cem mil, duzentos mil, quinhentos mil reais, até um milhão, mas quando nós vemos os roubos, quer dizer, os rombos que estão aí na imprensa todo dia, são sempre de bilhões. Nunca aparece alguém na imprensa roubou dez mil reais, coitado. Então, como o meu amigo aqui falou, Marcos Camargo, quando saiu agora o Simples, eu procurei, porque eu sou cantor, ator e compositor. Eu já tive uma empresa para lançar o meu primeiro dois discos, que na época era disco, e fechei, porque realmente foi só para o meu trabalho e tive uma grande dificuldade para fechar. O Simples, quando eu vou fazer um show, eu sou obrigado a pagar uma grana pela tal nota fiscal, nota contratual para a prefeitura. Ela me contrata e ela mesmo tira uma boa parte. Por que que eu não tenho direito? Por que que os artistas não têm esse direito? Eu não tenho condições, nem ele, nem muitos aqui, o Jandir, o Jô, que cantam, de ter uma empresa para você pagar todo mês. Eu quero pagar meu NSS, mas eu quero pagar pelo meu trabalho. Eu faço um show, eu vou lá e tenho a minha nota fiscal. Agora, eu não posso fazer. E isso não é só aqui. Quando eu estava no Rio de Janeiro, na TV Globo, eu me associei a uma cooperativa de artistas chamada, não, ele é contador, ele sabe, para os artistas. Só que artista com artista, eles são artistas, não são produtores. Cada um queria ser mais estrela do que o outro e acabamos tendo problemas, daí eu passei para a música, mas teria enorme dificuldade porque a própria TV Globo, ela não aceita mais contratar exatamente pelos efeitos contratuais e da lei do trabalho. O Simples, quando foi criado, ele vedou, ele, primeiro, quando se fala em Simples Nacional, é tributação para mim e pequenas empresas. E ele tem uma primeira limitação que hoje é possível estar no Simples e as empresas até 3 milhões e 600 mil reais de faturamento ano. Então, é uma classificação econômica. Só que o governo, e aí, por força muito da previdência social para evitar que muitas pessoas que eram trabalhadores e as empresas forçassem a montar empresas e reduzir a arrecadação, começou a criar algumas limitações. Então, criou uma das limitações que afeta a classe artística é o seguinte, não pode estar no Simples aquelas atividades de caráter científico, cultural e artístico que explorem atividade intelectual da própria realizador da tarefa. Então, e aí, o cantor, o advogado, o engenheiro, todos esses, o representante comercial não pode estar dentro do Simples Nacional. Ele pode ter uma empresa, mas ele vai ser presumido ao lucro real que tenha uma tributação bem maior. E isso se discute muito. Várias classes já estão brigando com isso e até, vamos dizer, vou trazer uma notícia boa, é que está no Congresso Nacional uma modificação no Simples Nacional em que vários tipos de atividades e até pelo fato dos contadores quando trabalharam na elaboração do Simples, os contadores puderam entrar. Então, o contador pode estar no Simples, o advogado não pode. E aí, você não tem, e tem um princípio que diz que o tributo, ele tem que atender a capacidade contributiva, ou seja, o peso tem que ser igual para todos, ele não pode ser excludente e ele tem que ser, atender o princípio da essencialidade, ou seja, quanto mais essencial a atividade, menor deveria ser a tributação. Então, a cultura é algo essencial, assim como a medicina, assim como a engenharia, assim como a advocacia. Então, não possibilitar que essas pessoas entrem no Simples é uma discriminação. É o meu modo de ver, porque se está até 3 milhões e 600, e esse devia ser o limitador, eu sou micro e pequena empresa, fatura até 3 milhões e 600, eu quero estar nesse benefício. Então, vai haver uma abertura, está em votação, está, vai abrir um campo e talvez possa vir nessa abertura a possibilidade dos músicos, porque o produtor pode, aquele que organiza o evento pode, agora o músico não pode. Então, abrir para o geral. E essa é a visão que o governo tem que ter. Quanto mais ele possibilitar que mais pessoas paguem, menos, aumenta-se a arrecadação. Quando você abre a massa de arrecadação, todos os outros países já demonstraram isso, que você, quando sente menos o peso do tributo, mais você contribui sem uma pressão. caso contrário, se vai para a sonegação. A retenção, todo o serviço que é prestado da prefeitura, ela é obrigada a reter o valor do imposto. Então, você emitiu uma nota fiscal, já no momento, já tem que contribuir. E pesa, dentro do, você vai pagar uma tributação, às vezes, no Simples Nacional, com todos os tributos, certo? Porque ali você está sendo retido, às vezes, em INSS, Imposto de Renda, ISS, você pode chegar em uma retenção de até 30% do valor, enquanto que no Simples pagaria 7%, 8%. Vamos ficar de pé, por favor, vamos chamar aqui o Jurandir, que vai ser agora assessor de palco do Tadeu Soares. Por favor, Jurandir, vamos aplaudir o Jurandir. Aqui o Jurandir. Calma, não aperta a minha mão já. Calma, 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 que isso? Olha, olha aqui para mim aqui, comportadinho. Sim, senhor. Eu me gosto de apertar a mão das pessoas também. Segura aqui, segura aqui, por favor, aqui, segura aqui. Segura aqui. A hora que o teu amigo entrar na ferrara dele lá, tu entrega na mãozinha dele, tá? Perfeitamente. Bom, não olha, não olha. Aqui, isso aqui ele vai ter 30 dias de idioma, ele vai escolher inglês, francês, 30 dias de cortesia, 30 dias também de música, violão, ele pode, olha para lá, olha para lá, não olha aqui para mim aqui, olha lá para o Donato, não. O rei das faldinhas lá. Também ele vai dançar com o Giovanni Luque, ele vai ter uma limpeza de pele, peeling, gratuito, para a esposa, para quem ele desejar. Fernando de Aquino, também, clareamento nos dentes, gratuitamente. Consultoria da doutora Fernanda Kuczycki, e também assessoria de segurança do Jornalista, esse cara também é fera, é fera, é fera. Consulta psicólogo, gratuitamente. Consulta também da Purifique, gratuitamente. Almoço, sábado e domingo, para casar, um restaurante. Consultoria também do doutor Orivaldo Vieira, direito trabalhista, criminalista, civil, empresarial, tributos, etc. etc. Ok? Depois você entrega lá. Vamos, aplaudir o Jornalista. Eu vou pedir, por favor, que o doutor José Luiz escolha um número de 1 a 16. De 1 a 16. 7. 7! 7! 7! 7! Microfone, microfone, ali o microfone. Quem é o número 7 aqui? Quem é o número 7? 7? Quem é o número 7? Quem é o número 7? Não bota a mão, não bota a mão, o maninho de botar a mão, quem é o número 7? 7! 7! Como é que eu vou ver, meu Deus? Número 7, quem é o 7 aí? Anda, rápido, 7! 7! Não tenho tempo, não tem problema nenhum. Esqueça de pedir para o doutor José Luiz te lê, porque ele é professor, né? Quem é o número 7? Daniel Nascimento. Que guri inteligente, inteligente, inteligente. Eu acho que ele errou, calma, eu acho que ele errou. Consegue ver aqui, consegue ver? Consegue ou não consegue? Eu tenho. Então, bota o microfone na boquinha direitinho ali. Hoje eu não vou esquecer do médico, não, hoje eu não vou esquecer. Pô, aquela noite eu dormi mal, eu dormi mal, hein? Quem é o número 7 aqui, por favor, aqui? Ele não sabe ler, não sabe. Errou de novo. Quem é o número 7? Daniel Nascimento. Tá bom, tá bom, que voz, que voz, não, hein? Bom, agora um show da tarde, o que é que aconteceu? Foi escolhido um número pelo nosso convidado central, o nosso grande mestre, era o número 7, e na relação estava aqui o doutor Daniel. Então, nesse momento, ele é o líder, ele é o líder da nossa mesa redonda. Eu vou pedir, por favor, que a Sandrinha leve o doutor Daniel com o microfonezinho já na mão até o centro da nossa mesa redonda. Por favor, vamos aplaudi-los. Direitinho ali. Ele vai ter dois minutos sobre as respostas exclusivamente. Pode iniciar, por favor. Bem, tratando de professor em contabilidade, primeiramente, já diz, o nome já diz tudo, é professor, é uma aula, é um ensinamento que dá para nós, e principalmente, no momento que nos encontramos leigos, mediante muitas, e muitas questões, que na atualidade dos dias de hoje precisamos estar mais informados, precisamos ter uma melhor administração financeira de nossas contabilidades, e nada melhor do que um profissional, um professor que tem feito, que me diante as perguntas que foram questionadas, que foram perguntadas, e ele com sua sabedoria esplêndida, que aqui nos deu uma aula para nós em contabilidade, e é onde esclareceu muitos pontos que existia interrogação, existia dúvidas, e tenho certeza que até você, aí do outro lado da tela, teve o privilégio de ter mais uma clareza, mais firme, referente à contabilidade. É por isso que eu só tenho só agradecer por esta aula aqui que nos prestou, eu tenho por certo que muitos e muitos outros esclarecimentos, vocês irão procurar o próprio doutor para que, o professor, para que ele possa esclarecer e ali prestar o seu serviço. Aplausos Leva lá, Sandrinho, com toda a categoria, olha aí, meu Deus do céu, isso, beleza, fica do ladinho, do ladinho, agora chegou o momento tão aguardado, pode passar o microfone ali, por favor, ali, chegou o momento tão aguardado, o momento tão esperado, para que a gente possa ouvir a nossa, a nossa professora, por isso, vamos aplaudir a jornalista, apresentadora, comentarista, Ivonita. Boa tarde. O programa Tadeu Soares é prima por trazer informação para o seu público, prima por trazer pessoas categorizadas que tragam as informações que nós, povo, não sabemos, que foi o que aconteceu hoje. Eu, por exemplo, eu sou péssima em números, eu sou escritora, eu sou ótima redatora, mas eu sou péssima matemática. Tudo que lida com número, eu não gosto, não, mas hoje até foi interessante, porque o nosso entrevistado trouxe aqui uma maneira muito clara, informações que nós, no dia a dia, precisamos saber e temos dúvidas, muitas dúvidas, não é? Então, eu quero mais uma vez parabenizar o programa Tadeu Soares por ter inteligentemente convidado essa pessoa muito esclarecedora e agradecer aos seus esclarecimentos, aos seus ensinamentos aqui para nós, que é coisa que para mim foi ótima. Então, muito obrigada e até a próxima. mais uma vez agradecer a CETECOM, queremos também cumprimentar as universidades onde ele leciona, leva o seu conhecimento, queremos também cumprimentar todos os seus clientes que lá confiam no potencial de todos os profissionais da CETECOM, na família do nosso convidado central e é claro, os nossos agradecimentos pela sua vinda, pela sua dinâmica, ele vai ter dois minutos para fazer uma avaliação de todas as perguntas, depois tem a continuidade no nosso Coffee Break e na sequência as suas considerações finais, por favor. Bom, queria primeiramente agradecer o convite, é sempre bom a gente estar falando, tentando falar, distribuir o conhecimento, eu digo que nem o computador ele armazena todo o conhecimento, à medida da necessidade a gente tem que fazer uma limpeza e repassando e tirando um pouquinho daquilo que a gente guarda. Então, foram todas as questões que foram apresentadas são questões pertinentes que a gente tem no dia a dia e é muito bom esclarecer isso. Em relação a tributo no Brasil a gente tem efetivamente um peso muito grande e só a partir do momento em que a sociedade começar a visualizar esse peso daquilo que a gente paga, daquilo que a gente passa aos cofres públicos e não vê muitas vezes o retorno é que talvez a gente comece a discutir mais a exigir daquele que se apresenta como um candidato uma melhoria em relação a isso. Busque esse retorno. E nós temos mesmo que uma informação matemática e por média se hoje vocês forem em qualquer grande loja ou fazer uma compra e quando pegarem um cupom fiscal olhem ali que vai ter a média de custo tributário que você está pagando no produto. Então quando for comprar material de construção você vai ver a média de que está sendo tributado quanto você está pagando de tributo ali dentro e vai verificar que às vezes numa compra de 100 reais 38 reais é tributo que está sendo pago. Então a gente começa a sentir o peso e aí começa efetivamente a se preocupar porque nós fizemos um estudo na universidade orientei uma pesquisa na universidade em que nós pegamos nossa família de classe média uma renda em torno de todos os componentes da família somando tudo dava em torno de 6 mil reais. Nós apuramos que entre tributo que ela pagou naquelas compras que ela fez nos gastos que ela teve mais a escola que teve que pagar para os filhos a segurança da vigilância que ela tem que ter na casa mas o plano de saúde 42% foi tributo então 42% de toda aquela renda ela pagou os tributos e muitas vezes não viu de retorno. Então a gente precisa começar a visualizar o tributo de forma diferente. Gostei muito quando o pastor no início falou Daia César o que é de César uma passagem bíblica que efetivamente se pergunta a Jesus se deve-se pagar os tributos o tributo deve ser pago e isso até historicamente se entende como na época como já uma briga entre Cristo e o Imperador naquela época. Vejam que a questão tributária já vem desde lá do passado então o tributo ele surge lá no Império e até hoje tanto que o pior tributo que tem é o imposto a imposição certo? Essa então muito obrigado desejo todos vocês uma ótima tarde na sequência e quando necessário podem nos procurar que estamos à disposição. agora os cumprimentos dos perguntadores é o que é o que é o que é o que é? o que é o que é? Obrigado muito obrigado obrigado quem quer sair na fotografia? Quem quer sair na fotografia? quem quer sair na fotografia? ninguém quer? ninguém quer? Aqui o Jurandir, Jurandir, Jurandir O rei da fotografia, Jurandir aqui Fica comportadinho, comportadinho Comportadinho, comportadinho Meu querido, meu querido doutor Francisco ali Doutor Francisco, nosso cantor Aí, o Camargo aqui, o Camargo Aqui, o Camargo, o Camargo tem três Mais um Dia 25 é aniversário, fica ali, ali, ali Aniversário, tá bem, tu tá Tás em todos, tá, tás em todos E bonita queridinha, fozinha, puta, adeus suai Agora é um momento importante da nossa mesa Da nossa mesa Fica quietinha, fica quietinha Da nossa mesa Da nossa mesa redonda Está ao lado da Ibonita, é um presente Vocês não imaginem, ela é uma sumidade Bom, essas flores aqui, essa flor Enfim, é para que o Doutor José Luiz leve pra sua casa Entregue pra sua esposa E diz, ó, meu bem Eu cumpri mais uma etapa Da minha vida É um cara bem resolvido E ainda, ele ainda tem sede Em ajudar as pessoas Em informar as pessoas Por isso, o nosso respeito E a nossa gratidão Pela sua vinda aqui no Show da Tarde Um só agora ali, agora aí Dá licença pra sentar ali, ali Agora a rocha Pode arrochar A rocha A rocha A rocha Onde é que é a nossa posição? Ok, ok Agora todo mundo sentadinho Oi, Ibonita Leva o doutor José Luiz até a pontuação Direitinho, direitinho, lá direitinho Tá bom, é só levar isso Ok Ok São exatamente 13 horas mais de 40 minutos Amanhã, 8 horas da manhã Estarei tomando um café Com o prefeito lá de De Tijucas Tijucas Às 14 horas Estarei reunido lá com o Camilo Prefeito aqui de 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 Palhoça De Palhoça E A gente tá tentando trazer Alguém pra sentar nessa Nessa poltrona Do mesmo nível do mestre, né Porque do mesmo nível é difícil, né É difícil, né É difícil É difícil A nossa programação Programação Diferenciada Na próxima semana Na próxima semana A nossa mesa não vai ser na sexta Vai ser na quinta, né Porque sexta-feira é Semana Santa E muitas pessoas vão 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 viajar E E dia 25 A casa vai cair A casa vai cair Lá em Lá em No Campeche Eu vou até tocar gaita de boca Eu vou tocar gaita de boca Eu vou tocar Eu vou tocar Eu vou tocar Entendesse? Eu vou tocar A gaita A gaita de boca E E é claro É sempre um prazer Nós estamos juntos 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 Com você Agora no show da tarde Vamos aplaudir a apresentação Da tia Kelly E companhia Ai, que abelhinha bonita assim é essa Me conta com a gente Vem cá Ai, que legal Tchum 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 Tch Essa abelhinha, ela é muito atrapalhada Corre por aí, vive dando cambalhota Solta e canta porque serve o Deus fiel Vai dando piruete e vai voando para o céu Zul, zul, vai a abelhinha Zul, zul, em volta da florzinha Zul, zul, cantando o lindo canto Zul, zul, louvando o Deus do céu Zul, zul, vai a abelhinha Zul, zul, em volta da florzinha Zul, zul, cantando o lindo canto Zul, zul, louvando o Deus do céu Ela é muito esperta, está sempre muito alerta Ela é penente, por isso nunca mente Anda por aí, conversando na floresta E quando é fofoca, joga fora o que não presta Zul, zul, vai a abelhinha Zul, zul, em volta da florzinha Zul, zul, cantando o lindo canto Zul, zul, louvando o Deus do céu Zul, zul, vai a abelhinha Zul, zul, em volta da florzinha Zul, zul, cantando o lindo canto Zul, zul, louvando o Deus do céu Ela é muito esperta, está cinto e muito alerta Ela é temente, por isso nunca mente Anda por aí, conversando na floresta E quando eu for falta, eu já defaro que não presta Zum, zum, vai a abelhinha Zum, zum, em volta da florzinha Zum, zum, cantando um lindo canto Zum, zum, louvando o Deus do céu Zum, zum, vai a abelhinha Zum, zum, em volta da florzinha Zum, zum, cantando um lindo canto Zum, zum, louvando o Deus do céu A gente só não pega essa sessão de mim Ok, ok, a tia Kelly fazendo sucesso aqui no Show da Tarde, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter aceito o nosso convite, é uma atração nacional. E como é que está o comportamento da agenda de vocês? Olha, graças a Deus está muito bom, né? Temos viajado por todo o Brasil e agora estou fazendo um trabalho social nas comunidades carentes aqui de Florianópolis, Chico Mendes, Morro do Mocotó, onde tivemos o Morro da Caixa. Fazendo com as crianças, damos sopão também para os adultos, tem sido muito legal. Inclusive, se alguém quiser ajudar também para a nossa festinha da Páscoa, que vem agora nessas comunidades, quiser entrar em contato com a gente, né? Ali tem o telefone. A Belinha, fala, Belinha. Não fala, Belinha, não fala, não fala. Não, eu também comi, ela sou boa. Mas, ô, a Belinha, também seja bem-vinda, né? Seja bem-vinda, né? E a Belinha tem nome, a Belinha? Tem, é, Kathleen, minha sobrinha. Legal, legal. Obrigado a todos vocês por terem aceito o nosso convite, foi uma honra. Ali tem o telefone, site. E o que nós desejamos, isso aqui é um presente para você, que vocês continuem tendo sucesso. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Tia Kelly e companhia no Show da Tarde, atração nacional. E agora no Show da Tarde, o momento esperado, aguardado, nosso comentarista, Donato Relo. Desde o final da guerra, desde Getúlio Vargas, eu venho esperando que aconteça o estado ideal. No entanto, passados anos, eu descobri que perseguia uma utopia. Mas até hoje a gente espera que o que se paga de impostos, de tributos, pudesse retornar no conserto da goteira da escola, na lâmpada do poste da minha esquina, na isenção de impostos, dos produtos escolares, da cesta básica, dos medicamentos obrigatórios, na fralda geriátrica do velho, em final de caminho, nos poucos asilos que sobraram, porque o governo os fechou, assim como a casa de loucos. Hoje os velhos e dementes se encontram nas praças e se abraçam e ainda riem. Ainda esperam um estado ideal. A esperança ainda não morreu. Falou-se de tributo. Esperamos e repito. A isenção de impostos naquilo que o povo mais necessita. A escola, a mesa, a paz, o respeito, a dignidade humana. Obrigado, obrigado ao nosso professor José Donato. E lembrando que amanhã, programa normal pela Prime TV, o Show da Tarde, das 12 às 14 horas. Amanhã, quarta-feira, amanhã, dia 9, quinta-feira, uma programação normal. Sexta-feira teremos a nossa mesa redonda. O Joy Passos, por favor, o microfone ali para o Tadeu Soares. Ok, obrigado, obrigado pela gentileza. É um garoto muito, muito simpático. Muito simpático. É por isso que aqui no município de São José, ele é autor da cena. Se ele se candidatasse a vereador, com certeza teria já uma eleição vitoriosa. A todos, a todos, a todos e a todas, uma ótima tarde. Vamos continuar fazendo um dia espetacular, um dia vitorioso. E nós abrimos o Show da Tarde. Está borda, está borda, que deu um show, que deu um show. E vamos encerrar o Show da Tarde também com uma palavra de esperança, com uma palavra de paz, com uma palavra de conforto e com uma palavra de campeão. Por isso, ele vai ter 10 minutos. Por isso, vamos aplaudir o bispo. O bispo. Acero. Obrigado, boa tarde a todos. Deus, é uma alegria, mais uma vez, poder estar com todos no Show da Tarde. Senhor José, parabéns pelas suas respostas, muito inteligentes, né? E, logicamente, que é muito importante sabermos administrar a empresa e tocar em frente. Muitos empresários, o senhor sabe que começam e, muitas vezes, por não administrar bem as suas empresas, acabam falindo, né? Acabam realmente perdendo tudo. Mas o importante é olharmos para frente. Queridos, semana que vem já é a semana da Páscoa, né? E o que que realmente significa para nós uma Páscoa? O que que é uma Páscoa? Muitas pessoas, às vezes, não têm entendimento da Páscoa e acham que é uma festa aonde apenas se dá um chocolate, um ovinho para uma pessoa, para outra. Eu acho que isso é como um ato de carinho, eu acho muito bonito, né? Eu acho muito válido dar um chocolate, né? Para a criança, para os adultos, mostrando seu amor, seu carinho, sua simpatia. Eu também gosto do chocolate, todo mundo gosta, né? Mas a verdade é que a Páscoa, ela não tem nada a ver, o sentido real da Páscoa não tem nada a ver com chocolate, nem tampouco com coelho. O sentido real da Páscoa, a primeira Páscoa foi há 3.500 anos, no antigo Egito, quando Deus determinou a Páscoa, que quer dizer passagem, a palavra Páscoa é passagem, quando o povo que estava escravizado no Egito foi liberto da escravidão do faraó, atravessaram, passaram o Mar Vermelho para a Terra Prometida. Então a Páscoa representou a saída de uma situação de escravidão, de opressão, de dor, de tristeza, de angústia, para uma nova vida, vitoriosa, triunfante, de paz e prosperidade. Então a primeira Páscoa teve o sentido da mudança de vida, de nova vida. E todos os anos, depois o povo judeu sempre comemorou a Páscoa, nesse sentido de agradecer a Deus pela nova vida e buscar sempre melhorar. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo há dois mil anos, o Senhor Jesus, ele entrou triunfalmente na cidade de Jerusalém, uma semana, alguns dias antes da Páscoa e depois se sacrificou na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Todos os dias que Jesus passou a semana da Páscoa, ele teve um triunfo, desde a entrada em Jerusalém até que na sexta-feira santa, quando morreu, foi um triunfo. Porque às vezes as pessoas interpretam o sacrifício de Jesus como uma derrota. Mas não, foi um triunfo. Por quê? Porque ali ele pagou pelas nossas dívidas, nossos pecados. Porque ali ele sofreu o nosso castigo. E para que pudéssemos ter saúde, paz, comunhão com Deus e salvação. Então foi um triunfo, não uma derrota. E no domingo ele ressuscitou como um vencedor vencendo a morte. Então foi uma semana de triunfo para proporcionar a toda a humanidade forças para viver. Então a Páscoa é a passagem de uma vida de dor, de tristeza, de derrota, de angústias, para uma nova vida de paz, de saúde, de comunhão com Deus, liberto do mal, com prosperidade e felicidade. Páscoa é passagem, Páscoa é renovação, é nova vida. Páscoa é o sentido de você triunfar. Não apenas o chocolate. Dê o chocolate, não tem problema. Receba o chocolate, não tem problema. Mas que não seja essa a tua Páscoa. Que a tua Páscoa seja a fé. Por isso que às vezes a pessoa na Páscoa, às vezes ela costuma ir para um lado e para o outro e tal, para tentar se distrair, visitar a família. Ótimo, tudo é válido. Mas o mais importante, a Páscoa é o tempo de você lembrar de Deus. De Jesus. Da fé. De você buscar em Deus forças para viver. A hora que você esteja enfrentando tantas lutas, inclusive, como o Sr. José também ampliou, no sentido da empresa, do trabalho. E o ser humano, porque nós trabalhamos, nós temos contas, nós temos administração, temos impostos, mas nós somos humanos. E nós precisamos de forças. Porque o trabalhador não é uma máquina. O trabalhador é um ser humano que tem sentimentos e que precisa do seu Criador. E a Páscoa é o ponto de encontro com o Criador. Sabe, lembrando, inclusive, que a primeira Páscoa, ela teve dois sentidos. Comunhão com Deus e união da família. E isso é importante. Nessa Páscoa, lembre-se que você pode ter uma passagem para uma vida melhor. Numa comunhão com Deus e na comunhão com a família. Aproveite também na Páscoa para perdoar. São tantas as famílias que vivem brigando, ofendendo uns aos outros. Magoando-se, entristecendo. Casais brigando, pais e filhos com problemas. Famílias divididas, parentes divididos. Aproveite para perdoar. Aproveite para reconciliar com Deus. Deus aproveite para administrar sua vida. Administrar sua casa. Administrar seu coração. Para você ser feliz. Não só ser um vencedor na empresa. Administrar bem a empresa. Mas a tua vida pessoal conta até para a tua vida profissional em pé. Páscoa. Encontro com Deus para você ser feliz. Lembre-se disso. Uma boa tarde a todos. Parabéns, Tadeu Soares, seu programa. Parabéns, Sr. José. Parabéns aos amigos. Felicidades. Até a próxima. Boa tarde, em Serra Quinta. Você sabia que São José é considerado uma das 30...